Globo Natureza, paca. Um pequeno roedor muito perseguido em nossas matas por causa do sabor de sua carne. Hoje a caça da paca é proibida, mas existem criações comerciais autorizadas pelo Ibama. Com a ajuda de um criador, podemos ver um filhote mais de perto. Os dentes crescem continuamente. A paca tem o olfato aguçado e pelinhos bem sensíveis em volta do focinho. Cinco dedos nas patas, boas para cavar. Há também criações chamadas conservacionistas, como esta de uma empresa estatal em Minas Gerais. O objetivo é repovoar de paca essa região de onde ela sumiu, vítima da caça predatória. Globo Natureza, oferecimento Ford. Já pensou você de focos? E Natura Ecos, fragrâncias que nascem nas florestas brasileiras.